Olá pessoal, estamos aqui em um episódio do Chapolin Colorado O jogo Pepe, já tirei a vela, está em pré-venda, não sei se nesse momento que você está vendo esse vídeo Mas é da Corb Toys e está em pré-venda na loja X-Plays, eles ainda tem algumas unidades E com esse gameplay espero que vocês vejam um pouco como funciona o jogo E ele é um jogo para 2 a 5 jogadores A gente está na continuação do episódio Chapolin Colorado Chapolin, vemos cérebros? Não sabemos Ele criou a máquina de trocar cérebros E aí o Chapolin foi chamado por ele porque a comunidade científica Na verdade ele não explicou isso para o Chapolin Mas a comunidade científica na sala de reuniões não aprovou e queria fechar ele Aí ele disse, não quero saber e aí os caras foram embora para tentar Depois se reunir para tirar ele da comunidade científica, prender ele Porque ele estava maluco Só que aí ele chamou o Chapolin porque disse que os caras estavam querendo roubar o projeto dele E aí o Chapolin, com toda a sua nobreza, impediu bater nos cientistas Aí depois descobriu que ele era do mal Só que aí terminou o episódio ele trocando o cérebro de uma pessoa com o do cachorro Tirolês, né? Esse daqui E a moça trocou de cérebro com um cientista E enfim, teve muita confusão Tá tudo misturado Tá tudo misturado Esse jogo foi criado e ilustrado por Nordamans E tem sim a... O primeiro pensamento é que não, né? Ah, o fan made Não Ele tem um jogo oficial licenciado pelo pessoal do X-Spirito Então realmente é um jogo oficial Bacanudo Essa versão que vocês estão vendo aqui é uma versão protótipo Tá próximo do final, mas você vê a questão dos acabamentos É protótipo, né? É Eu achei tão perfeito Mas aí você pode ver nas cartas o acabamentozinho, né? Ainda é Arrumei na diferença de cores aqui, dá pra perceber Mas isso aqui é o protótipo, é só pra vocês verem como tá funcionando o jogo, né? E aí o jogo é uma continuação desse episódio Nós fazemos o papel de cientistas que querem roubar esse projeto Depois que ele ficou fora, vamos lá pegar os projetos Como funciona o jogo? É um jogo de muito tomar essa Pra você ganhar, tem que chegar lá no final Você pode até ir lá sem ganhar Às vezes tá fugindo Mas quando você chegar no final, se você tiver dois projetos iguais Ou três com qualquer combinação Chegou lá, aí ganhou Outra forma de ganhar é você ser o último Sem ser nocauteado no jogo Porque vai chegar uma hora que o Chapolin vai entrar na parada pra bater na gente Pois é Na nossa vez a gente tem três ações Que só são duas opções Usar uma carta Você tá com as cartas na mão e usa a carta e faz os ícones que elas estão dizendo Que eu vou explicar ainda Ou você vai comprar uma carta Você pode comprar uma carta de cientista Ou comprar uma carta de projeto Que é o que a gente tá tentando pra ganhar o jogo Carta de cientista, independente de onde você estiver Você pode pegar Carta de projeto, você tem que estar na sala relacionada àquele monte Você compra, você olha e bota na sua frente Você pode ter um máximo de três cartas de projeto na sua frente Quando você vai pegar uma e vai ter mais Você olha e pode ver qual é Aí bota a excedente de volta, embaralha e ponto A gente pode ter no máximo cinco cartas de cientista A diferença aqui é o seguinte Que quando a gente tem cinco cartas É o máximo que a gente tem na mão Mas se você quiser comprar outra carta Primeiro você descarta uma carta Pra depois puxar a carta Tá? Existem várias ações do jogo Na preparação, o que é que a gente faz? Existe uma quantidade de cartas de projeto Dependendo da quantidade de jogadores É porque nesse episódio Tem uma passagem secreta Quando você tira a vela A porta se abre E você entra no laboratório O negócio é que às vezes não funciona Aí quando o doutor puxa Aí faz Aí não funcionou, né? Aí ele faz Pepe, já tirei a vela Porque do outro lado Tem uma porta espelhada Que ele fica olhando Quando a pessoa tira a vela Ele abre a porta Tecnologia É, tecnologia Entendeu? Esse aqui é o inicial A gente pega os nossos personagens Eu sou o doutor Federico Você é o doutor Jair? É de Gaga Você é o doutor Jair? Jair Doutora Rosa Chapulim fica aqui no monto Que é depois que ele aparece Ficamos com três cartas De personagens Que acontecem quando você Troca de mente com eles Aí a gente fica com isso disponível Tem o início aqui Já tá fechado aqui Aí a gente vai ter cartas na nossa mão Essas cartas Ou vai ter um símbolo único Ou vai ter dois símbolos E você tem que escolher um deles O símbolo da porta Você abre ou fecha qualquer porta O símbolo do andar Você anda pra uma sala adjacente Tá? Tá Se você tiver mais de uma carta de andar Você pode gastar apenas uma ação E usar mais de uma carta de andar Pra correr Aquela quantidade de peças que você juntou Não é uma ação por carta Você pode juntar duas Mas o quanto tem que estar bem Tem que estar bem Tem um empurrar Você empurra um cientista inimigo Pra uma carta Uma sala adjacente Porém se outro cientista tiver a carta E empurrar Ele pode descartar Pra anular esse empurrão E temos roubar um projeto de um jogador Você rouba um projeto do jogador Você pega e escolhe E pega pra você Se o cara tiver roubar também Ele impede isso Temos a carta de café Um cafezinho Se você usar essa carta nessa sala E é o único uso dela Você recupera um de dano Tira uma marretada que Chapolin lhe deu O escudo é o baú Você fica imune até o início do seu próximo turno Ninguém pode fazer coisa ruim com você Chapolin não pode te bater e tal É o que? Você tem que estar nessa sala Usou a carta Você se esconde dentro do baú E por último temos a troca de cérebros Realiza até três ações com outro personagem Aí o que acontece nesse caso aqui Se você usar a troca de cérebros Acabou suas outras ações Ou seja Se você tem três ações Utilize essas duas Como puder Pra fazer essa troca por último Pra você ter muitas ações Seu combo É E como é que funciona? Você tem que estar aqui E aí tem que ter outro personagem dentro Se só tiver o cachorro Você controla o cachorro Se tiver o Chapolin E o cientista Você primeiro Obrigatoriamente controla o Chapolin Se não tiver o Chapolin Você controla o cientista Se não tiver o cientista Você controla o cachorro Quando você controla Você vai pegar a cartinha No caso do Chapolin Você puxa duas cartas de Chapolin E aí pode fazer três ações com ele Quantas vezes quiser Andar Abrir porta Qualquer uma Ou usar a carta do Chapolin Usar a carta É pegar o martelado E danar Se a carta Estiver dizendo isso Sim Mas eu posso dar O martelado de qualquer pessoa Você tem que estar comigo na sala O Chapolin Não joga a marrita dele Tem que estar com o Chapolin Não é você Ah é Eu estou no século do Chapolin Doutor outro Doutor outro Porque você vai trocar Com outro personagem Ou outro cientista Um de nós dois Você anda E abre porta Até três vezes Né A quantidade de ações Sem gastar a carta E por último Tirolês Você pega duas cartas de Tirolês E aí você também tem As mesmas opções Do Chapolin Cabe a porta e andar Isso Doutor outro Aquele marrom Doutor outro É qualquer outro Cientista Que estiver na sala contínua E aí Tirolês Tem cartas especiais O Chapolin Tem as cartas de Marretada Que dá um de dano E cartas de Eu vou Que no caso Ele não faz nada Como é a carta Eu vou Eu não E aí Ele tá aqui Chapolin Em algum momento Ele vai aparecer E aí ele vai começar A tretar com a gente Pepe Do jogo Ele Do episódio Ele também vai Tá aqui dentro E quando ele aparece Todo mundo Que estiver na sala Do jogador ativo Que revelou Tem que jogar fora Naquele lugar Um projeto Cartas de projeto Quando você faz a ação De comprar carta de projeto Você tem que gastar Uma ação Pra pegar uma carta Mas se você quiser Pegar outra carta Daquele mesmo local Você tem que gastar Duas ações Ou seja No seu turno Você no máximo Só pega dois projetos Porque gasta três ações Tá Numa dessas cartas aqui Tem um soco Que é o sistema de segurança Aí quando isso acontece Você Encerra imediatamente Seu turno Tem outras questões Em relação a Chapolin Quando ele tá no jogo No final do turno De cada jogador Ele vai fazer uma ação Se ele estiver Num lugar Com outros cientistas Ele vai revelar uma carta E vai dar uma marretada Não Caso apareça a marreta Ele vai dar uma marretada Em alguém A sequência de marretada É o seguinte Jogador ativo Depois Sentido horário Se o jogador ativo Não estiver na sala Se não tiver ninguém Chapolin Sempre vai em direção O final do cenário A gente pode empurrar O Chapolin Não Quando você leva a marretada Você ganha a carta do Chapolin Por que? Você fica imune Até que outra pessoa Leve uma marretada Porque a gente se aproveita Da nobreza dele E ele não bate na pessoa Duas vezes Em seguida E aí Se não tiver ninguém Na sala dele Ele anda Mas se só tiver cientistas Pra trás Ele vai atrás Dos cientistas Não vai pro cenário final não Se a porta estiver fechada Ele abre a porta E ele só faz uma ação Tá? E é isso Alguma dúvida? Não Posso começar? Pode Você começar não A gente Então 0 e 1 0 e 1 0 e 1 E eu começo Então vamos lá O que é que eu vou fazer? Eu vou puxar uma carta Eu vou puxar outra carta Eu vou ser bonzinho com vocês Vai abrir a porta Eu vou abrir a porta Só que eu vou abrir Abriu já Essa aqui Ô gente E pode ir Eu posso Pode ir Você abre qualquer porta Você só pode fazer uma coisa, né? São três ações Puxar a carta Comprar a carta Ou Comprar a carta Ou fazer a ação da carta Eu posso fazer a ação de duas cartas? Você tem três ações Cada ação Você pode fazer Comprar a carta Ou usar a carta Se tiver duas Dois ícones Você escolhe um dos dois Tá Então eu quero uma carta Uma ação Tá Aí eu quero Abrir A porta Aí você fala Pepe já teria a vela Pepe já teria a vela E aí eu quero Andar Pronto Se você tivesse mais de uma carta de andar E isso aqui tivesse aberto Você poderia fazer Tá Tá Tudo bem Aí você abre Eu já fiz três coisas Isso Simples Agora é demais Agora você no próximo pode pegar Projeto Como é que eu pego o projeto? É ação de comprar a carta Você compra aqui É Comprar a carta É Eu vou andar É isso né? É Andei Aí eu vou pegar um projeto Uma ação pra pegar um projeto Você não pode mais Pegar projeto Porque gasta duas ações Pra pegar outro projeto No mesmo turno E vou pegar outra carta Ok Minha vez Eu vou Andar um Eu vou Roubar o seu projeto Denise Eu consigo? Não Consegue Consegue? Se ela tivesse mais de uma Eu poderia ter opções E Eu vou pegar uma carta Aqui Não Eu vou Ok É Pode ir Vou pegar uma carta lá O máximo de carta são cinco Dois Eu posso roubar o seu? Pode Você gasta uma ação Pra roubar Aí ele vai ver se Aí pode Aí você olha aqui Aí eu escolho Aí eu posso usar isso ou não? Aí outro e outro embaralho ali Que outro embaralho aqui? Devo pra mim Ah é Assim nada Não Ah devia ter pego primeiro E eu posso pegar essa? Pode Você pode Você deveria ter feito isso primeiro É o contrário Eu era Espero que tenha dado errado Pronto Acabei Denise Doutor Jaime Eu vou abrir a porta Diga aí Pepe Peguei a vela? Como é? Pepe Já peguei Já tirei a vela Pepe Já tirei a vela Certo Aí eu vou Andar E ultima ação Eu vou controlar o cérebro Do cachorro Pronto Denise agora É o cachorro Denise vai comprar duas cartas do tirolês E agora ela tem a oportunidade de Controlar o tirolês Tem três ações com ele Andar Abrir Calma eu vou dizer Andar Abrir Corta Ou usar a carta do tirolês As cartas do tirolês que existem são Mordida Escolha um jogador na mesma sala que o tirolês Esse jogador deverá descartar todas as cartas de ação da sua mão Cocô Todos os personagens que estão na mesma sala do tirolês Incluindo o Chapolin colorado e o controlador do tirolês Devem ir para uma sala adjacente indicada pelo jogador da vez Olhar magnético Escolha qualquer personagem na linha de visão de tirolês Levando em consideração apenas portas abertas Atrai o jogador para a sala do cachorrinho E também tem o roubar projeto Roube um projeto de um jogador que esteja na mesma sala que o tirolês A carta vai imediatamente para o controlador Essa ação não pode ser impedida pela carta de roubar do baralho dos cientistas Após o controlado o tirolês sempre volta para essa sala Eu vou roubar um projeto Mas tem que estar na mesma sala que o cachorro Ah, então vem Ah, tá Então, aí quais são as ações? Andar, abrir porta E usar um destino aqui Acho que só serviu eu falar as regras para vocês Ah, vai Abrir porta Tá, cachorro... Ah, mas o cachorro fala porque é você Pepe 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 Não, você fala mesmo Você trocou É, sério Mas quem é que vai? Vai eu ou o cachorro para cá? Trocou o cérebro Então, o cérebro não fala O que é que tu faz? Então, eu vou andar agora Quem? Então é o cachorro Aí eu ando com o cachorro para cá Para você andar Você não tem que botar uma carta para andar? Ah, ah Meu Jesus Andar Abrir porta Ou usar a carta do cachorro Então você abriu a porta Ela abriu uma porta Uma ação Aí eu posso andar agora? Para que que tu quer andar com o cachorro para lá? Deixa eu andar com o cachorro para lá, Rafael Tá certo, Denise? Ando com o cachorro para lá Eu vou andar com o cachorro Pessoal que eu que andava Você trocou o cérebro com o cachorro Você é o cachorro agora Cachorro Por exemplo, você mostrou para a gente que tem um roubar projeto Aí eu vou para cá e roubo Então você vai roubar o projeto das pessoas Com o cachorro Eu estou no episódio de Chapolin É difícil aceitar Porque é um cachorro Tá, aí agora você vai roubar o projeto Porque você vai usar a carta do projeto Pronto É um truque Aí pronto Esse é o truque Olha, tem um cachorro roubando o projeto Aí a carta que você não usou Volta para cá E eu acho que depois embaralha Ah, isso aí mordeu, tá vendo? Porque aí faz todo mundo gastar É porque eu ia pensar que tem uma mordida ali Mas é um monte de papel Porque ele está destruindo as cartas de cientista Calma Não é Sou eu Sim, aí o tirolês volta para cá Tenho nada a ver com isso Que tem, você estava controlando ele Você termina todo o processo Tá, a Denise roubou o projeto dela Certo Eu vou comprar uma carta Eu vou andar um E eu vou pegar uma carta de projeto Três ações Pode ir Pegar uma carta Nossos limites são cinco cartas na mão Sim Aí você vai usar duas cartas Dois, três É Uma matemática Tá Eu uso duas cartas Mano a dois Mano a dois Olha Um, dois Denisa Vou pegar um projeto Soca o quê? Ah Pããããããããããããão Seu turno acaba imediatamente Insulta, coisa feia Eita, só tem duas aí Segurança Vai Tá, fica bem embaralhado Sou eu Perdi uma jogada Foi gananciosa e queria logo pegar o próximo É, vou fazer outra coisa Eu vou Correr Um Dois E ganhei Duas iguais E eu ganhei Com o Projeto Do carro Que não precisa de gasolina Mas ele só funciona em ladeira Ih, tem freio O seu projeto aqui era da cadeira Revolucionária que ela fica na parte da frente Da cadeira Esse aqui, ó Fica na frente Interessantíssimo Né? Tem outro? Tem outro troca doce Ih, aí Isso aqui é de troca do cérebro Mais ou menos Era que eu tava conseguindo Só as três Então, gente Ó, o jogo é bem rápido Só isso? Chapolin nem apareceu Ah, mas vocês Ninguém foi tomar essa Ninguém roubou os projetos da pessoa Que tá com dois Eu roubei Ah, então pronto Vocês vacilaram aí Me vacilei mesmo Defeito Deixou Meia Que coisa Mais difícil Eu ainda tenho uma empurrada Então vamos Mais uma partida Então Vamos Pra ver se o Chapolin aparece Vamos Pra ver se tu Vamos ver se o Chapolin Aparecer Sim, lembra Só tirar as coisas dele Mas é isso O jogo é muito Toma lá da cá Gente Vocês tem que lembrar Disso Mas eu ganhei, tá? Ganhei Está decretado Minha vitória Não tem Agora a gente vai jogar revanche E aí eu posto Quando se der Vai estar da revanche Eu ganhei E talvez Eu mostre aqui Esse Caralha Deixa eu ver De três pra cada Não Eu já ganhei Isso aqui é só Pra pessoal de casa Seria mais um milhão Se eu ia ser ganhado De novo Ah não Aí tipo Aí agora a gente Pega o Pepe Embaralha o Pepe Todo mundo já tem Três cartas E eu acho que eu fiz certo Eu não abri a porta Pra vocês Eu fui abrir lá Do outro lado E obriguei vocês Gastarem cartas Eu acho que isso Fez a diferença Pronto Aí depois disso Você divide em dois Igual É igual não Vou tentar o máximo Ser igual Aí você pega Deixa o chapão E bota Entre Na metade do outro E bota em cima Eu começo de novo Não Ela começa É eu começo Porque eu ganhei Puxo uma carta Puxo outra carta E eu Eu descarto Essa carta De cafezinho Pra puxar Outra carta Pode ir Cafézinho faz o que A secura De pancada De pancada Outra carta Outra carta Descartou essa Outra carta E nas partidas Quando você tiver mais experiente Você pode embaralhar Onde vai ficar Isso aqui Isso é aleatório Isso E quando você Leva a quarta Marretada Você é eliminado Da partida E você larga Seus projetos Onde você está Se você Foi aqui Nesse inicial Final Seus projetos Criam um novo Baralho Pegou duas cartas Já né É Tá Vou Descartar Essa Pronto Né Eu descarto esse Empurrar Pra puxar Uma carta Eu descarto esse Andar Pra puxar Uma carta Eu descarto esse Roubar Pra puxar Uma carta Tadam Chapolin Apareceu Não reclamaram Que Chapolin Não apareceu Ele ficou Pegando New marketed Todo mundo Tá vendo As senhoritas Segurando portas Na mão Tá Todo mundo Tá sabendo O que tá acontecendo Terminou Meu turno Aparece Chapolin Essa é a ação Dele Chegar Não Tava com Minha astúcia Ela apareceu Ativa o turno A primeira ação Dele É entrar No jogo Minha vez Aí eu posso andar Com a porta Fechada Não Eu vou abri a porta. Olha só que coisa. E aí eu vou andar. Que bom. E aí a terceira ação? Vou pegar um projeto. Ok. Oxê! É o primeiro, menina. É o primeiro? É. Não escolher. Não. Quando rouba. Quando rouba, mulher. Tu tá jogando outro jogo? Não vi direito. Foi a primeira vez que ela fez isso. Não, ela pegou um projeto já. Foi o primeiro. Não, mas ela não fez. Ela pegou pra olhar. Ela não pegou pra olhar, não. Enfim. Chapolin tá lá. A gente revela. Tem cientista onde ele tá. Na sequência, Denise. Ih, você tá imune agora. Ela faz alguma coisa? Ela levou a porrada e impede ela de fazer alguma coisa? Não, ela tá imune agora de porrada. Vou abrir uma porta. Certo. Vou andar um. Não, peraí. Um não. Vou andar dois. Certo. Gastando uma ação, anda dois. É. Vai pra cá. E última ação, puxar um projeto. Puxar um projeto. Oxê! Então andar dois foi só uma ação. Porque você pode juntar as cartas de andar numa única ação e correr. Então eu só fiz duas ações. Hã? Eu só fiz duas ações. Que duas ações, né, Len? Tá viajando muito isso. Tu abriu uma porta. Tu andou e tu pegou um projeto. Tá. É verdade. Aí, Chapulim tá comigo lá. Deixa eu ver. Eu vou andar dois. Vou correr. Segundo a canela. Eu vou te roubar, Denise. E aí, minha última ação é pegar uma carta daqui. Projeto. Ok. Chapulim. Não tem ninguém aqui. Ele... Você comeu os bons? Pera. Eu vou andar. Certo. E vou roubar. Su. Vai não. E aí, se eu tiver outra, eu posso? Pode. A galera roube. Ela gastou as cartas todas. Ela já tem um projeto, Denise. Agora, Chapulim. Não tem ninguém lá. Ele... Eu! Eu vou roubar um projeto. Tu tem carta na mão, Helen? Tão. Ok. Ok. Aí, eu vou roubar de novo. Eu vou pegar... Eu vou pegar... Eu vou pegar... Isso aqui, irmão. O que é que eu posso fazer? Vou pegar uma carta. Ok. É... Chapulim. Nossa. Que coisa sem graça. Eu vou pegar uma carta. Será? Eu vou roubar a Denise. Vai? Roubar eu? Cadê? Eu roubei. Já usei a carta. E aí? Rouba ou não? Rouba. E eu pego a carta. Ok. Chapulim. Falta um não. Não, eu peguei uma carta. Usei a carta. Ah, foi. E depois eu peguei uma carta. Foi certo. Chapulim. Eu dei e ela não recebe nada. Ele não bate mulheres. Ainda não. Agora é a tua, mano. Deixa você ser ativo. Me dá uma. Me dá outra. Ok. Uma, duas, três. Tá fechado, menina. Ah, tá fechado. Então eu abra. Tu pode andar pra trás também. Não. E aí? Não, eu já fiz três ações. Não. Puxou duas cartas. Não, não. Então eu fecho. Não pode. Não pode. Deixa, deixa. Ah, ela revelou a carta que ela tem. Pronto. Então eu volto. Tá. Já não posso fazer mais nada. Já fiz três. Chapulim. Uma coisa sem graça. Isso. Dá uma carta mesmo. O que é isso? Pronto. Esse aqui faz você perder um projeto e botar aqui. Todo mundo na sala perde um projeto e bota aqui. E tem que baralhar. Quantas ações a gente fez já? Eu peguei essa carta. Só um? Acho que sou. Só um. Isso aqui tá na minha mão já. Eu sei que vocês não são as mais confiáveis para a memória, mas... É, só um. Ela só fez isso. Puxou um, aí só fez isso? É. Tá bom. Aí segunda ação. Vou pegar um projeto. Dois. E uma carta. Dois. Vamos ver o que a Chapulim vai fazer com a pessoa. Meu Deus. Eu vou ser a primeira que eu vou ser a única. Assim. Sem pancada nenhuma, né? Tem um negócio que cura pancada, né? É um cafezinho. Eu vou puxar uma carta. Que a Rafa é a primeira ação, não é isso? Hã? Foi a primeira? Foi. Então tem carta de projeto? Não, né? Não. Denise roubou todas. E depois Rafa roubou todas. Eu peguei uma carta só, né? Sim. Tá, beleza. Aí depois... Eu vou andar uma. E vou tentar te empurrar. Tu bloqueia e empurrou? Não. Não, agora é a Chapulim. Pra ela. Me dá uma carta. Pior que eu tenho o som do pé. Dois. Você tá aí. Aí você pode usar. Se você fizer isso, você vai parar a ação. Mas ela tá em que ação? Segunda, primeira. Ela pegou... Acabei de pegar uma carta. Peguei uma carta, é essa carta. Tá. Pronto. Então eu ainda tenho duas ações. Mais uma. Porque se você quiser... Porque se você... Eu vou fazer essa. Tá. Então mais uma ação. Então eu vou pegar uma carta. Um projeto. Tá. E agora eu quero usar essa. Vai trocar de cérebro. Vai trocar de cérebro. Você ganha duas cartas e vai controlar o chapulim. Você tem três ações com ele. Usar a carta, abrir porta e andar com ele. Tá. Aí eu uso essa carta. Aí eu posso usar na pessoa que... Se tiver um martelo aqui. Eu posso usar na pessoa... Que tiver na sala. Que tipo Denise. Não sou eu. Então eu posso usar em Denise. Vai fazer eu perder. É sair do jogo ela. Então... Eu posso usar duas coisas? Três coisas. Três coisas. Então eu vou... Eu vou olhar pra ela. Eu vou... Eu vou... Abrir uma porta. Você... Olha. Só pra ela lembrar como ganha o jogo. Ou chegando lá. Ou sendo a única sobreviver. É... Sem ser nocauteada. Tá. Ok. Mas ela foi nocauteada. Eu posso fazer três coisas? Não. Nocauteada mesmo. A gente levou porrada. Posso fazer três coisas? São três coisas sim. Então. Um. Tá, vamos lá. Dois. E deixa o último pro cérebro. Se você quiser. Um. Já tá usando o cérebro. Três. Ah! Já sei o que eu vou fazer. Um. Dois. Três. Então. Ele vai fazer essa carta. Vai bater em Denise. Aí ele vai andar pra cá. Vocês viram como ela me interrompou? Aí ele vai fazer. Ah! Ganhei! Ganhei? Ganhou. Você é outra. Porque eu já tô nem ganhando. Meu plano saiu pela culatra. Eu não imaginava que ela ia... Da porrada de todo mundo. Que ela ia sair com o troca de cérebro. E eu ainda saí com o projeto. Eu tinha dois projetos iguais. Logo no começo. Tava com ela. Tava com três. 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 Carrinho. Apareceu a cadeira agora. Triste. Eu fui ser mal. Não contava com as minhas astuces. Empurrar ela. Eu devia ter ido embora. E esperado acontecer. Como é a musiquinha? No final? É a musiquinha. Não. Tava com as minhas astuces. Tava com as minhas astuces. O mais importante é que eu guiei a primeira. Essa aqui só foi pra vocês verem como funciona o Chapolin. Pra você ver, o mais importante é ganhar com o Chapolin. Com o cérebro do Chapolin. Você trocou o cérebro com o Chapolin. Exatamente. É outro modo de vitória. Força. Eu usei a minha inteligência e a força do Chapolin. E essa forma foi assim, fenomenal. Matou um, matou outro. É isso aí. Mas claro que eu ajudei com isso. Vai abrir a porta também? Você ganha se você... Seu trabalho é esse. Você lembrou. A orientagem sobre esse coisa. Você me lembrou da possibilidade de andar pra trás. Então é isso, gente. Mostramos pra vocês as duas maneiras de vencer o jogo. Massacrando sua nora. Ô, minha nora não me escuta. É, você me massacrou, é. A primeira foi ótima porque a gente viu um episódio de Chapolin mesmo. Ela tá assim na... Segura aqui, tá. Agora segura aqui. Aqui? Tá. Não, segura do outro lado também. Aqui? Aqui. Aí, você controla o cachorro. Tá, certo. Aí pegou o cientista. Ai, cachorro! Tá muito bom. Aí você imagina com cinco pessoas, né? Bum, 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 bum. Bum, bum, bum. Empurra pra lá, empurra pra cá. Isso. Pode fechar a porta? Pode. É abrir ou fechar a porta? Pode fechar a porta. Deixa você presar isso aqui. Ou então, tipo, você sai e fecha a porta e o Chapolin fica aqui dentro com você. A porta, a porta, a porta, a porta, a porta, a porta, a porta. E a pessoa... Aaaaah! Cadê? Pepe, Pepe! Então, gente, esse foi Pepe, já tirei a vela. O jogo do Chapolin colorado lançado, quer dizer, vai ser lançado pela Corb Toys e tá em pré-venda na loja X-Plays. Então, dê uma olhada, vê se ainda tem unidade. Se você gostou desse gameplay aqui, com, mais uma vez, versões protótipos do jogo. E você bota nos comentários o que é que vocês acharam da partida e do jogo. Helen, o que é que você achou de Pepe, já tirei a vela? Pepe, já tirei a vela! Tem música como assim. Isso faz muita diferença. Eu achei divertido. Que é Pepe, já tirei a vela. E quando você joga com o Deniz, você tem o flavor, e você tá no episódio. A troca de sério. Muito bom, achei muito divertido, simples. Legal, gostei mesmo. Deniz, e o que é que você achou de Pepe? Já tirei a vela! É, exatamente, tem que ser desse jeito. Tem que ser desse jeito. Não, o que é que você achou de Chapolin colorado em Pepe? Já tirei a vela! Primeiro, eu nunca assisti Chapolin. Nunca assisti Chapolin. Não, não sabia. Quando eu fiquei, eu tinha que assistir Chapolin. Fiquei misturando as bolas. Mas achei bem interessante. Dei vontade de assistir Chapolin. Será que existe ainda? No YouTube, sim. E fiquei ansiosa assim pra encontrar o Chaves, né? Será que eles vão fazer o jogo do Chaves? Ah, é, já que eles têm o... A licença. A licença? Exato. Ah, tem tanto jogo que pode fazer. Chiquinha, pode movimentar chiquinha. Ou então, ou então... Você gostaria de dar para dar uma xícara de café? Pra ser um protótipo, eu achei que era... Puxa, achei bom demais esse negócio. Ó, só tem duas cartas do eu vou. Só as cartas são feias mesmo. Então, quando eu vou entrar aqui pra bater no cara, às vezes a pessoa pode ter sorte e sair, ó... Tá bom! Aí não vai. Não vai não. Aí não bate na pessoa. Sim, uma coisa que eu achei lindo foi esses meeples siliconados aqui na frente. Um desenho. Fofinho, né? É muito fofinho! É muito fofinho! Meu telho é fofinho mesmo, gente. Enfim, esse foi Pepe. Já tirei a vela! E aí... Desse jeito. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto